Oi, oi, pessoinhas! Então, vamos para a nossa aula de matemática? Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos falar sobre o máximo divisor comum. Nossa, profita, o que você está falando? Outra vez, você está falando grego? Vocês vão ver que eu não estou falando grego também, tá? E tem tudo a ver, então, com a nossa aula passada, tá? Então, bora lá comigo ver o que é esse tal de máximo divisor comum. Então, pessoal, antes de nós conversarmos sobre o que é esse tal de máximo divisor comum, nós vamos falar sobre esse exercício aqui, tá? Então, veja só, o Hugo e seus amigos, eles vão jogar, olha lá que legal, um joguinho super bacana de tabuleiro. E o Hugo, então, está falando as regras para os seus amigos. E olha o que ele diz, que as cartas, elas devem ser divididas igualmente para cada um. Não pode sobrar nenhuma cartinha, tá? E vejam ali. Então, são 24 cartas azuis e 40 cartas vermelhas, tá? Então, eles vão ter que dividir essas cartas para cada um e não pode sobrar. Aí, a pergunta seria assim, quantas cartas azuis cada jogador vai receber? E quantas cartas vermelhas? Estão vendo que a quantidade de cartas não é igual, ela é diferente, né? Então, como que nós podemos fazer essa conta, hein, pessoal? Então, vejam lá. Se nós temos 24 cartas azuis e nós temos 4 crianças, então, nós vamos aqui dividir 24 essas cartas azuis para essas 4 crianças. E as 40 cartas vermelhas, né? Então, nós temos 40 cartas vermelhas e vamos dividir essas 40 para cada criança. Então, nós vamos saber quantas cartas azuis e quantas cartas vermelhas cada uma vai receber. Aí, a próxima pergunta é, esse jogo, ele pode jogar, ser jogado com 3 jogadores apenas? Então, vejam lá. Nós temos 24 cartas azuis e 40 cartas vermelhas. Se nós dividirmos essas cartas apenas para 3 jogadores, será que é possível jogar? Lembrando, então, que, ó, não pode sobrar nenhuma carta, nem azul e nem a vermelha. Então, se a gente dividir esse valor em 3, vai dar certo? Dá para jogar só com 3 crianças, com 3 jogadores? O que que vocês acham? Façam umas continhas lá e conversem também aí com o papai, com a mãe, quem tiver aí juntinho com vocês? Tá certo? Então, vejam lá. Como é que nós vamos descobrir quais são as quantidades possíveis, tá? Então, vejam o que a gente tem que fazer. Fazendo de conta, aqui só tem cartas azuis. Então, são quantas cartas azuis? São 24. Então, nós não temos que dividir as 24 cartas para os jogadores. Então, isso lembra o quê? Não lembra a aula passada? Que nós temos que fazer, é... ver quais são os divisores. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, temos que fazer o quê? Pegar essas 24 cartas e ver quais são os divisores, tá? Então, ali, vendo aqueles divisores, se é, sei lá, se a gente conta que é 2, 3, 4, 5. Então, são essas as possibilidades, né? É... de participantes que podem... é... se fosse somente as cartas azuis. Se fosse somente as cartas vermelhas. Então, nós temos que fazer o quê? Ver quais são os divisores das 40 cartas vermelhas. Então, vocês vão ter que fazer o cálculo lá do 40. Quais são os divisores do 40, tá bom? Lembrando, então, lá da aula passada sobre os divisores. Aí, vocês vão ver se é a mesma quantidade que aparece lá nas 24 cartas. Será que é 2, 3, 4, 5? 2, 9, 8, 6? Tá bom? Então, aí, vocês vão ter que ver ali quais são os divisores dessas cartas. Beleza? E para as próximas, então, pessoal, para os próximos exercícios, então, nós vamos ter que, ó, fazer o máximo divisor comum. Então, bora lá comigo ver o que é esse tal de máximo divisor comum? Então, vamos ver o que é esse tal do máximo divisor comum, MDC, né, gente? O que é isso? O que a prof está falando? Gente, não é um bicho de sete cabeças também, tá? Só parece que é, mas não é, não. O que é isso? Nós vamos ver, então, lembra que na aula passada nós vimos sobre os divisores, né? Então, o máximo divisor comum é o quê? Nós vamos ver que entre os números lá dos divisores que nós vimos existe um número que é comum entre eles, tá? O mesmo número que é divisor de 24 é o divisor de 40 e acontece que tem um número que é maior. Então, pode ser que aqui tenham dois números iguais, tá bom? Só que um deles vai ser maior, que é, então, o máximo divisor comum. Então, vamos lá ver como é que funciona isso? Então, vamos ver quais são os números que são divisores de 24 para isso. Então, nós temos que fazer aquela continha básica. Bora lá, então. Lembra, então, que qual é o primeiro número que nós sempre colocamos no divisor, que ele é divisor sempre é o número 1, né? Porque 24 dividido por 1 dá certinho, dá uma conta exata. E o 2, será que dá? Então, vamos fazer, deixei um espação aqui para a gente fazer. Então, vamos lá. 24 divididos por 2. Tem como dividir 2 por 2? Tem, né? Que dá 2 aqui, dá 0. Nós abaixamos o 4. Tem 4 na tabada do 2? Tem, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. Então, 0. Então, o 2 é divisor de 24? Sim, vamos colocar o 2 lá. O 3, vamos ver. Tem 2 na tabada do 3? Não, né? Mas, ó, o mínimo que tem lá é o 3, certo? Então, nós temos que pegar o 24. Tem 24 na tabada do 3? Vamos ver. Então, tem sim, né? Então, vamos colocar o 8 aqui. 24, olha só. Exato. Então, o 3 é divisor de 24? Sim. Sim. Vamos ver o 4, então. 24 divididos por 4. Posso dividir 2 por 4? Não, mas posso pegar o 24. Será que tem 24 na tabada do 4? Então, vamos dar uma olhadinha lá. Isso. Tem sim, né? Que é o 6. Então, nós colocamos o 6 aqui e o 24 aqui e fazemos a conta. Olha aqui, deu exato, né? Então, o 4 é divisor de 24? Sim, é. Vamos ver o 5, então. 24 divididos por 5. Tem 24 na tabada do 5? Vamos dar uma olhadinha? Não tem, né? Mas qual o número que chega mais próximo? O 20, né? Que é 5 vezes 4 é 20. Então, aqui nós fazemos a conta, certo? 24 menos 20 dá 4. Vejam aqui. Deu 0? Não. Então, o 5 é divisor de 24? Não. Então, esquece o 5. Vamos ver o 6. 24 divididos por 6. Tem 6 na tabada do 4? Tem 24 na tabada do 6, pessoal? Tem, né? Que é quanto? É 4, né? Então, 6 vezes 4 é 24. 24 menos 24 é 0. Então, ó, deu exato. O 6 é divisor de 24? Sim. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver o 7. 24 divididos por 7. Tem 7 na tabada do 4? Não, né? Então, o número mais próximo que nós temos lá é o 3 vezes o 7, que dá 21, certo? Então, 24 menos 21 dá quanto? 3. Então, olha só, sobrou. Então, o 7 é divisor de 24? Não. Então, abandonamos. 24 divididos por 8. Temos o 24 lá na tabada do 8? Sim, né? O 8 vezes 3. Então, aqui, ó, 8 vezes 3, né? 24. Então, ó, colocamos 0, porque 24 menos 24 é 0. Então, o 8 é divisor de 24? Sim. Qual é o próximo número? 24 divididos por 9. Tem 24 lá na tabada do 9? Não, né? Mas o número mais próximo é o 18, que é 9 vezes 2. Então, 18 menos 4, hein, pessoal? Tem que fazer as continhas aqui e emprestar. Então, né? 14 até chegar a 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 1 menos 1, 0. Então, ó, nós sobramos aqui. Dá, então? 9 é divisor de 24? Não. Vamos ver o 24 divididos por 10, né? Então, podemos fazer aqui lá na tabuada do 10. Tem 24? Não, né? Mas tem um número mais próximo, que é o 20, né? 10 vezes 2 é 20. Então, 24 menos 20? Sobram quase. Então, o 10 é divisor de 24? Não, né? Vamos ver, então, o 24 divididos por 11. Aí, nós temos que fazer o cálculo, então. 11 vezes quanto? Que dá 24. Então, ó, 11 vezes 1 é 11, né? Lembra que ele pede o número, então? E o 11 vezes 2? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 2. Então, ó, 22 é o número mais próximo. Então, eu coloco 2 aqui. E o 22, né? 24 menos 22 dá 2. Vejam só, sobrou. Então, 11 é divisor de 24? Não, não é, né? Então, vamos ver qual que é o próximo número? Aqui, ó, 24 divididos por 12. Então, 12 vezes 1 é 12, certo? E o 12 vezes 2? Vamos fazer aqui, ó. 12 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, ó, 24. Então, 12 vezes 2 é 24. 24 menos 24, 0. Então, o 12 é divisor de 24? Sim, é. Então, nós colocamos aqui. Mas, opa, pera lá. Ó, lembra daquela dica que eu falei? O 12, ele é a metade de 24, né, pessoal? Então, vejam, porque se nós fizermos o 12 mais 12, né? Ou 12 vezes 2, igual que nós fizemos aqui, nós temos o número 24. Então, chegamos na metade. Dá para... Precisamos continuar? 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Não, não precisamos, né, pessoal? Porque o restante não vai mais ser divisor. O 12 é divisor. Então, chegamos na metade, colocamos. Então, qual é o último número? Vocês lembram? O último número sempre vai ser esse número mesmo, né? Então, o 24. E aqui nós finalizamos, certo? Então, esses são os divisores de 24. Agora, vamos ver os divisores de 40? Então, sempre começamos com qual número? O número, o... Muito bem, né? Porque o 1 sempre vai ser divisor de todos os números. E o próximo número, qual é? Então, vamos ver os divisores de 40, né? Então, 40 divididos por 2. Tem 4 na tabuada do 2? Tem, né? Que é 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0, 0. Então, ó, o 2 é divisor de 40? Sim. 40 divididos por 3. O 3 é divisor de 40? Vamos ver. Tem 4 na tabuada do 3? Não, né? O número mais próximo é, então, o 3. 3 vezes 1, 3. Aqui sobrou 1 abaixo do 0. Tem 10 na tabuada do 3? Não, né? Tem um número mais próximo, que é qual? É o 3 vezes 3, que dá 9, certo? Então, 10 menos 1. Aqui a gente não precisa nem testar, né, pessoal? Porque a gente sabe que 10 menos 1 é 0. Então, olha só. Aqui nós... Não deu exato. Então, o 3 é divisor de 40? Não. 40 divididos por 4. Tem 4 na tabuada do 4? Tem. Porque é 4 vezes 1, que dá 4. Aqui dá 0. Abaixo 0. E aqui dá 10. Então, deu exato. 4 é divisor de 40? Sim. É, então, colocamos lá. 40 divididos por 5. Dá para dividir 4 por 5? Não, mas podemos pegar os dois aqui, o 40. Tem 40 lá na tabuada do 5? Tem, né? Que é quanto? 5 vezes... Que é 8, né? 8 vezes 5 dá 40. Então, deu exato. 5 é divisor de 40? Sim. Agora, vamos lá. 40 divididos por 6. Tem 40 lá na tabuada do 6, pessoal? Não tem, né? Tem o 6 vezes 6, que é 36, certo? Então, também aqui a gente não precisa emprestar, né, pessoal? Que é só a gente fazer as contas aqui. 36 até chegar no 40 dá 4, certo? Então, 36, 37, 38, 39, 40. Dá 4. Olha só, sobrou. Então, 6 é divisor de 40? Não. 40 divididos por 7. Tem 40 lá na tabuada do 7, pessoal? Não tem, né? O máximo que tem. O mais próximo que tem é o vezes 5, que é... Que dá 35. Aqui, então, nós também não precisamos emprestar o 0 aqui do 4, porque é só a gente fazer 35 até chegar ao 40, né, pessoal? Que deu 5, sobrou 5 aqui. Então, o 7 é divisor de 40? Não. Vamos ver o 8. O 8 é divisor de 40? Tem 40 na tabuada do 8? Tem, né? Então, que é 8 vezes 5. Olha só, deu exato. Então, 8 é divisor de 40? Sim. O 9, vamos ver. O 9 é divisor de 40? Tem 40 lá na tabuada do 9, pessoal? Não tem, né? Tem o número mais próximo, que é o 4. 9 vezes 4, que dá 36. Aqui, a gente também não precisa fazer as contas, que é só a gente fazer do 36 até o 40. Então, 36 até chegar ao 40 dá 4. Então, vejam só. Sobrou aqui. Deu exato? Não, né? Então, o 9 é divisor de 40? Não. Vamos ver o 10, certo? Então, 40. Tem 40 na tabuada do 10? Tem, né? Que é o 4. Então, aqui. Deu exato? Deu. Então, o 10 é? É, né, pessoal? E assim, então, nós vamos fazendo a conta. 40 vezes 11, 40 vezes 12, 40 vezes 13, vezes 14, né? Que, como vocês podem ver lá na apostila de vocês. Que o próximo número, então, é o 40 divididos por 20. Tá bom, gente? Porque 11, 40 divididos por 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Não dá exato. Dá tudo errado, tá? É sobra, não quer dizer. Então, nós vamos para o próximo, que é o 40 vezes 20. Tem 40, 40 divididos por 20, desculpa. Tem 40 na tabuada do 20? Então, se nós fizermos 20 vezes 2, né? 20 vezes 2 dá 40. Então, 20 vezes 2 dá 40. Viram? Deu exato. Então, o 20 é divisor de 40, tá? Então, vejam que nós chegamos na metade. Estão vendo? Porque 20 mais 20 dá 40. Chegamos na metade. Então, o último número, qual que é? O próprio 40, né? E aqui, então, pessoal, nós temos os divisores de 40, tá? Então, nós temos os divisores de 24 e os divisores de 40. E qual é o máximo divisor comum entre eles, tá, pessoal? Aí que está o x da questão. Aí que nós vamos descobrir. Então, ó. Nós temos os números iguais. Temos um, um, dois, dois. Aqui já não é igual, né? Mas temos o 4 igual. O 6 não é igual. O 8 é igual. O 12 e o 10 não são. Então, o 20 e o 24 não são. Vamos ciscar para ajudar, então, ó. O 1 e o 1 é igual. O 12 e o 2 é igual. Aqui o 3, aqui. Aqui tem 4 e tem 4, né? Mas o 3, não. O 5. Aqui tem 5, aqui não tem 5. Então, nós eliminamos o 5, mas nós não temos o 6 também. Então, eliminamos o 6. Aqui tem 10, aqui não tem 10, né? O 8 tem os 2, aqui não tem 10, não tem 10. Então, eliminamos o 10. Aqui tem 12, aqui não tem 12. Então, eliminamos o 12. Aqui tem 20, aqui não tem 20. Então, eliminamos o 20. Aqui tem 24 e aqui não tem 24, certo? Eliminamos o 24. Aqui tem 40, aqui não tem 40. Eliminamos. Então, quais números sobraram? 1, 1, 2, 2, 4, 4 e 8, 8. Entre 1, 2, 4 e 8, que é igual, ó. Igual, 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 igual. Qual deles que é o maior número? O 1 que é o maior? O 2 que é o maior? O 4 é o maior ou é o 8? É o 8, né, pessoal? Então, aqui, ó, nós descobrimos, tá? Então, ó, nós fazemos isso aqui, ó. MDC, o máximo divisor comum de 24 e de 40 é o quê? É o número 8, tá bom? Então, aqui, nós temos o máximo divisor comum entre eles, que é o 8. Certo? Então, o 8 é o maior divisor, tá certo? Então, nós marcamos assim, que ele é o maior divisor comum entre eles. E quais são os divisores comuns? Olha lá. O 1 é divisor comum, o 4 e o 8, certo? Ah, esquecemos do 2, né, professor? Esqueceu do 2. O 1, o 2, o 4 e o 8 é o comum entre eles. E o maior comum entre eles é o número 8. Então, pessoal, viram? Não é um bicho de 7 cabeças. Parece que é um bicho de 7 cabeças. O que vocês não lembram do que vocês fizeram na aula passada. Só que, dessa vez, vocês vão ter que comparar os divisores, né? Comparar os divisores e achar qual é o maior entre eles, tá? Então, respondam lá as páginas 92 e 93. A diferença é que lá na página 93, então, vocês vão ter que encontrar... Vão ter que fazer o cálculo de 3 números, tá? 3 divisor... 3 números para encontrar os divisores, tá? E lá no exercício 4, então, dê uma olhadinha comigo rapidinho para vocês verem como é que vai ficar. Então, lá, pessoal, lá no exercício 4, né, vocês vão ter que descobrir a quantidade de kit que ela vai conseguir montar, tá bom? Quando vocês encontrarem esse resultado, vocês vão conseguir responder a B, que é o quê? Quantos chocolates cada kit vai ter? Então, nós temos que pegar uma quantidade de chocolate que é 48, né? Nós temos 48 chocolates e nós vamos ter, então, o número de kit, né? Que vocês vão descobrir aqui. Aí, vocês vão ter que calcular, vocês vão ter que dividir esses 48 chocolates nesse valor de kit. Aí, vocês vão descobrir, então, quantos chocolates vão ficar em cada kit. E a outra pergunta é quantas balas? Então, nós temos que pegar o número de balas de goma. Então, são 60 balas de goma, certo? Que vocês vão ter que dividir pelo quê? Em cada kit, né? Não sabemos aqui ainda o valor do kit, que é o valor que vocês descobrirem aqui. Então, vocês vão dividir esse valor em cada kit. Aí, vocês vão encontrar o resultado. Então, agora, vocês já sabem, tá? Então, façam lá as atividades. É isso, tá, galerinha? Beijão e bom final de semana! Tchau, tchau!